Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital A partir de agora você vai ficar ligado Aqui no programa TPM Nós vamos abordar um assunto muito sério Dependência química Que afeta milhares de pessoas Sem rastro, religião e muito menos classe social Fique ligado Olá, boa noite Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios O Dr. José Luiz Ferrari de Souza Ele que é psicoterapeuta corporal E analista em psicossomática Doutor, é um prazer recebê-lo aqui novamente no nosso programa Agradeço novamente a oportunidade Eu gostaria que hoje o senhor já iniciasse explicando o que é a dependência química Perfeito Na verdade nós temos que definir duas coisas O que é o uso, o que é o abuso e o que é a dependência Ah, então vamos lá Primeiro, dependência O uso normal Vamos pegar o alto Depois a gente vai estar abordando outras substâncias O que seria o uso normal com relação a bebida alcoólica? Se eu estiver bebendo apenas socialmente Ou na sexta-feira, no sábado Em quantidades pequenas Isso eu poderia classificar como um uso Agora, se de certa forma Essa substância está atrapalhando o meu ritmo de vida Eu já posso estar entrando no abuso E esse abuso estaria associado a quê? Por exemplo A quantidade de vezes por semana Que eu estou fazendo o uso E a quantidade de volume Que eu estou fazendo Que eu estou bebendo Ingerindo Exatamente A partir desse momento Se o corpo sentir a falta Ele passa Aí já começa a surgir a dependência E nós teríamos uma dependência física ou fisiológica O corpo pede por aquela substância Necessita no caso da droga Exatamente Ou nós teríamos também uma dependência psicológica Ou simplesmente comportamental Não é a parte fisiológica que está pedindo Mas a parte psicológica A sua insegurança, por exemplo Diante de várias pessoas Falaram que eu preciso beber, por exemplo Para eu ficar mais à vontade Isso Ficar mais subvertido Exato Uma das funções Seria a que a gente pode chamar de função Mas uma das funções Vamos chamar de função Que o álcool Ou alterações que o álcool promove no corpo É exatamente o efeito desinibitório Então se eu sou muito tímido Eu estou em um local Estou em uma boate, por exemplo E um dia eu tomo uma cervejinha E eu percebo que eu fiquei mais Falante Falante Eu tive a sensação de uma falsa intimidade Me sentir mais forte Aí eu posso estar fazendo uso constante Para aquela determinada situação Agora se eu sempre estou entrando naquela situação Logo eu sempre vou estar fazendo uso do álcool E aí eu posso estar entrando Num quadro de dependência Exatamente Agora querido Vamos lá Você já deu de uma forma assim A explicação sobre De que forma a pessoa começaria a ser um dependente Mas Numa forma mais abrangente O que você acha Que esses viciados Encontram na droga O que os levam Para isso Numa droga mais pesada Vamos dizer Não só o álcool Como o crack Como sei lá E tanta porcarinhada Que é uma droga mesmo O que você acha Que eles procuram nisso? Isso Então Independente da substância química O que acontece é o seguinte Todos nós nascemos E a partir do momento que nós nascemos Nós viemos para ter prazer na vida Só que a gente vai crescendo Coisas vão acontecendo E de repente a gente percebe Que a vida não é só prazer É só satisfação E nesse caminho Indo em busca Da satisfação Ou do prazer Se eu me deparar com uma substância Uma droga Por exemplo O crack A cocaína A maconha E isso me der Um falso prazer Eu vou estar interrompendo A minha busca Estacionando naquele momento Para estar Entrando em contato Com uma substância Que a princípio Estaria simulando um prazer Que não é um prazer real É um prazer momentâneo apenas Mas por exemplo Você falou que a pessoa Alguma pessoa Vai experimentar isso Mas o que você acha Que leva ela a experimentar Uma droga mais pesada Ela se viciar? Seria É O que leva um se viciar E o outro não? Não, não Por alguma pessoa Que você nota de família Que daí vamos dizer Sobre classe social Hoje já não existe mais isso A droga pesada Hoje não tem mais religião Não tem mais classe social Não tem mais política Não tem nada Ela tá aí Afetando E dando consequências Bravas Que a gente sabe O que você acha Vamos dizer Uma pessoa dentro De uma família Tida como quadradinha Certinha Um filho vai Para um caminho desse Uma filha Vá para uma vereda O que você acha Que leva? Na verdade Você tem Várias possibilidades Por exemplo Você tem O componente genético Que pode predispor O indivíduo A estar Indo em direção A uma determinada substância Você tem fatores Traumáticos Infantis Você tem fatores sociais Você tem fatores culturais E tem o fator Da própria família Por exemplo Se eu crescer Do lado De um pai Alcoólatra Mesmo que eu não Me torne alcoólatra Eu vou achar correto De repente Eu estou me envolvendo Com uma determinada substância Não necessariamente Vai ter que ser o álcool De repente Se os meus amigos Fazem uso da maconha Eu começo A usar maconha também Vamos assistir Um trecho Do filme O diário De um adolescente Em que Leonardo DiCaprio Interpreta Uma pessoa Que é dependente Química A uma pessoa Que é dependente O dia Eu vou achar Eu vou achar Éve То Éveito 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 Música É, infelizmente esse é um quadro, né, que a pessoa é saudável, de repente ela começa às vezes com uma brincadeira e quando ela vê ela passa por uma droga mais pesada ou outra e ela fica nesse estado tão agressivo, né? A tendência natural é dependente químico, a partir de um certo tempo de uso, é ter uma alteração, ele passa a ter um transtorno de humor e normalmente o que aparece é o humor agressivo. Tanto é que para algumas drogas fica muito mais evidente o potencial desse indivíduo se tornar ou suicida ou um homicida, que é o caso do LSD. Mas nós vamos continuar já já com essa entrevista muito boa, mas agora é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. Você sabe que o verão já está chegando e é bom você começar a se preparar. E o que não combina com o verão é gordura localizada, celulite, pelos em excesso. Bom, para tudo isso tem tratamento na Fisioforma. Tratamentos personalizados com os melhores equipamentos que o mundo te oferece. Isso mesmo, tudo que você encontra nas melhores clínicas da Europa tem aqui na Fisioforma bem pertinho de você. Para a gordura localizada, por exemplo, sabia que já na primeira sessão você consegue perder de 2 a 4 centímetros? Pois é, e tratando-se da celulite, você consegue regredir em até 80% o seu quadro de celulite. Com a devilação progressiva definitiva da Fisioforma feita com o aparelho de luz e intensa pulsada, você vai ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam, né? Bom demais! Quem é cliente de Fisioforma tem autoestima lá em cima e é muito mais feliz, olha só! Para a mulherada que vê os depoimentos na televisão, o que eu falo é para acreditar realmente porque eles são reais. A gente vem, tem um tratamento excelente e o resultado todo mundo comenta e todo mundo percebe. Então vale a pena investir na Fisioforma. Então não perca mais tempo não, hein? Escute meu conselho, pegue o telefone, ligue em qualquer unidade da Fisioforma e reserve já o seu horário para fazer a sua avaliação.